Prata 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 Com 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 Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ombro 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 Ano 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 Genela Genela Pugaço 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 Rápido 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 Morto 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 Matvo 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 Prata Prata Com 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 Ombro Ombro Ano Ano Genela Genela Pugas Pugas Rápido Rápido Morto Morto Metro Metro Acampamento 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Acertar 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 Tempo 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 Faço 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 Filha 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 Mosca 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 Jovem 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 Greve 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 Violino 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 Acampamento Acampamento Muito de Muito de Muito de Muito de Acertar 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 Tempo 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 Faço Faço Tempo Jovem Jovem Greve Greve Violino Violino Metade 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 Velozes 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 Profundo 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 Bolo 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 Fruge o Fruge 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 Ents Anche, 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 Tio, 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 Tio. Café da Manhã. Café da Manhã. Café da Manhã. Endereço. 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 Menina. 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 Metade. Metade. Velozes. Velozes. Profundo. Profundo. Bolo. Bolo. Afroguete. Afroguete. Anche. Antes. Tio. 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 Café da manhã. Café da manhã. Endereço. Endereço. Menina. Menina. Rainha. 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 Exposição. 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 Mercado 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 Óleo 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 Mesmo 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 Dar 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 Câmara 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 Desperdício 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 Leste 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 Chegado 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 Rainha Rainha Exposição Exposição Mercado Mercado Óleo Óleo Mesmo Dar Dar Câmara Câmara Desperdício Desperdício Leste Leste Chegar Chegar Sultrar 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 Rocha 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 Amor 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 Página 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 Conversa 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 Viagem 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 Começar 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 Fora 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 Irmão 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 Sultrar Sultrar Rocha Rocha Desenhar 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 Amor 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 Página 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 Conversa 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 Viagem Viagem Começar 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 Fora 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 Irmão Irmão Excelente 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 Importam 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Sul Sul Sino 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 Tufon 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 Pino 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 Centro 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 Excelente Excelente Importam 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Sul 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 Sino 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 Tufon 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 Pino Pino Norte 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 Centro 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 Tufon 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 Rosa Paz 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 Queimar 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 Fogão 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 Olá 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 Amiga 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 Lua 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 Não 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 Perto 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 Rufinho Rufinho Rosa 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 Paz Paz Queimar 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 Fogão 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 Olá 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 Amiga Amiga Lua 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 Comer Maia Rico Idiota 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 Crescer 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 Azza Lev 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 Vai 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 Ódio 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 Bravo 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 Comer Comer Meia Meia Rico Rico Idiota Idiota Crescer Crescer Asa Asa Deve Deve Vai Vai Ódio Ódio Bravo Bravo Do que Do que Do que Do que Perna 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 Comprar 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 Calendário 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 Lápis Chave 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 Teto 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 Pensar 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 Dinheiro 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 Ótimo 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 Do que Do que Perna Perna Comprar Comprar Calendário 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 Lápis 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 Chave Chave Teto 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 Pensar 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 Dinheiro 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 Ótimo 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 Nariz 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 Aniversário 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 Dizer 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 Notícia 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 Fazenda 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 Estrada 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 Espaço 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 Volta 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 Aguarde 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 Nariz Nariz Aniversário 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 Dizer 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 Notícia 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 Fazenda Fazenda Estrada 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 Para Para Aguarde 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 Gostar 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 Visita 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 Seu 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 Número 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 Vaca 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 Bandeira 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 Balão 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 Avião 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 Bebe 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 Errado Errado Visita 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 Céu Céu Ele Céu 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 Tique Tique Avião Avião Bebê Bebê Cuidado 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 Faca 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 Neve 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 Encontrar 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 Rua A rua A rua A rua Futebol 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 Morrer 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 Cava 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 Carta 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 Cuidado Cuidado Faca Neve Neve Encontrar Encontrar A rua A rua Futebol Futebol Morrer Morrer Cava Cava Garoto Garoto Carta 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 Vejo 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 Caminhar 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 Longe 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 Banho 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 Violão 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 Dormir 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 Esqueço 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 Ver 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 Ovelha 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 Clima 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 Vejo 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 Caminhar Caminhar Longe Longe Banho Banho Violão Violão Dormir Dormir Esqueço Esqueço Ver Ver Ovelha Ovelha Clima Clima Dedo 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 Molhado 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 Pato 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 Pequeno 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 Carne Carne Rosa 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 Leve 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 Moeda 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 Seguro 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 Dedo Dedo Molhado Molhado Pato Pato Pequeno Pequeno Frequentemente 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 Carne 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 Rosa Rosa Leve 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 Moeda 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 Seguro 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 Corte Seguro As Nesta Vale I actively Entire Conhecer 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 Boca 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 Haja 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 Seco 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 Cheveiro 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 Campo 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 Juntos 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 Certo Cortar Cortar Nota Nota Conhecer Conhecer Boca Boca Haja Haja Seco Seco Cheveiro Cheveiro Campo Campo Juntos Juntos Certo Certo Rir 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 Experimentares 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 Pera 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 Barato 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 Senhora 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 Sonho 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 Cidade 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 Mapa 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 Gelo 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 Rir 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 Experimentares Experimentares Pera Pera Barato 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 Senhora Senhora Sonho 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 Cidade 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 Noite 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 Chantar 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 Onze 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 Triste 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 Lançar 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 Descansar 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 Pronto 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 Muleu 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 Osso 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 Casar 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 Noite Noite Chantar Chantar Onde Onde Triste Triste Lançar Lançar Descansar Descansar Pronto 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 Muleu Muleu Osso Osso Casar 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 Luta 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 Régua 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 Computador 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 Lóngum Lóngum O longo O longo Pessoas 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 Tubo 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 Sapato 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 Machucar 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 Caso 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 Espelho Espalho 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 Luta Luta Régua 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 Computador Computador Longo Longo Pessoa 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 Tubo 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 Sapato Sapato Machucar Machucar Caso Caso Espanho Espanho Placa 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 Almoço 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 Hora 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 Borda 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 Cinzento 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 Vanda Wanda 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 Estação 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 Fogo 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 Ter 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 Placa Placa Almoço Almoço Hora Hora Pressa Pressa Borda Borda Cinzento 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 Banda Wanda Estação Estação Fogo 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 Ter 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 Pesado 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 Nome 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 Negrau 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 Fraco 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 Golpe Cenário 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 Selva 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 Cabelo 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 Naquela 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 Pesado Pesado Nome 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 Negrau 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 Gis Gis Fraco Fraco Golpe 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 Cenário Cenário Peipper Selva Acredio Selva 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 ille interpol AbBE black yr AbBE B prof Barbante TBA Naquela Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Tiro 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 Carimbo 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 Viado 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 Feliz 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 Cabeça 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 Cor 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 Termina Termina Terminar 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 Casaco 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 Gordura 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Tiro Tiro Carimbo Carimbo Veado Veado Feliz Feliz Cabeça Cabeça Cor Cor Terminar 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 Casaco Casaco Gordura Gordura Fruite Fruite Frute Frute Fruite Jogos Cheio 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 Piquenique 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 Tarde 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 Amanhã 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 Vos Nat cercadas Goals Dan Netflix Maio 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 Madeira 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 Fruta Jogos Jogos Cheio Cheio Piquenique Piquenique Tarde Tarde Amanhã Amanhã Briante Briante Classe Classe Maio Maio Madeira 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 Lir 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 Festa 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 Concede 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 Lavo 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 Dão 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 Legal 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 Creme 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 Ler 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 Ilha 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 Folha Folha Festa 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 Desce Concedo, lavo, lavo, dom, dom, legal, legal, crime. Atrás, atrás, cão, cão, cão. Preto Nadar Nadar Caminho 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 Nuvem Balanço 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 Flor 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 Pulvisão 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 Caminho 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 Nadar Caminho Caminho Nuvem Nuvem Balanço Balanço Clube Flor Flor Televisão Televisão Sujo 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 Darrafa 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 Garrafa Gato 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 Minuto 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 Ganar 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 Encinar Ensinar 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 Calça 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 De praia 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 Viver 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 POPT 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 SUJO SUJO GARRAFA GATO GATO MINUTO MINUTO GANHAR GANHAR ENSINAR ENSINAR CALÇA CALÇA DE PRAIA DE PRAIA VIVER VIVER POPT POPT ESCOVA 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 SEME 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 BELHETE 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 MACHE MÊSH Sopa 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 Pausa 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 Abaixo 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 Vapor 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 Lugar Ar 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 Escova 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 MÊSH MÊSH Botão 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 Senhor 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 Filho 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 Manter 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 Barco 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 Tomate 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 Avô 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 Igreja 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 Só 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 Piscina 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 Botão Botão Senhor 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 Filho 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 Manter Manter Barco 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 Tomate 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 Avô Avô Igreja Igreja Só Só Piscina Piscina Suave 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 Lader 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 Quer, quer, quer. Alguns, 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 alguns. O suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente, enviar, enviar, enviar. Enviar. Porta. 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 Macaco. 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 Olho. 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 Suave. Suave. Lever. Lever. Você. Você. Quer. Quer. Alonso. 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 O suficiente. O suficiente. Enviar. Enviar. Porta. Porta. Macaco. Macaco. Olho. Olho Quente 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 Entre 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 Queijo 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 Arquiris 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 Escola 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 Vender 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 Show 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 Aldaya 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 Ocultar 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 Quando 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 Quente Quente Entre Entre Queijo Queijo Arco e Riz Arco e Riz Escola Vender Vender Chão Chão Aldeia Aldeia Ocultar Ocultar Quando Quando esta noite esta noite esta noite esta noite conduzir conduzir Cassete 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 Gravata 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 Batata 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 Vegetal 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 Leite 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 Puxar 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 Desculpa 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 Esta noite Esta noite Conduzir 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 Cacete 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 Gravata Gravata Batata Vegetal Vegetal Leite Puxar Cibonete Cibonete Desculpa Desculpa Chá 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 Noche 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 Saia 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 Comida 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 Pescoço 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 Ampla 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 Obrigado 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 Apartamento Estude 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 Ouvir 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 Chá Chá Noz Noz Saia Saia Comida Comida Pescoço Pescoço Ampla Ampla Obrigado Obrigado Apartamento Apartamento Estude Estude Ouvir 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 I I I I I Vermelho 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 Mês 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 Responda 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 Quieto 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 Pé 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 Frio 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 Erros Erros Lembrar Mulheres I Vermelho Vermelho Mês Mês Responda Responda Quieto Quieto Pé Pé Frio Frio Arroz Arroz Lembrar Lembrar Mulher Usar 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 Rompas 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 Problema 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 Copo 1 Ele 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 Caixa 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 Ouvim 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 A A A A A Verde 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 Tempo 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 Rompas Problema 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 Ouvim 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 Verde, templo, templo, azul, 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 azul. Música 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 Árvora 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 Música 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 Mover De outros De outros De outros De outros Primavera 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 Vela 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 Fresco 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 Grupo 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 Refeição 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 Azul 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 Música 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 Árvora 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 Música Música Mover 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 Música Mover De outros De outros Primavera Primavera Música Vela, fresco, fresco, grupo, grupo, refeição, refeição, exemplo, 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 IC, 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 ICB, IC, 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 IC. Apreciar Era 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 Mil 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 Trabalhos 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 Novo 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 Alto 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 Linha 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 Fim 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 Exemplo Exemplo Ic 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 Apreciar 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 Era 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 Mil 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 Trabalhos Trabalhos Novo Novo Chim Ovo Novo Fim Por 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 Mãe 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 Folha 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 Repetir-se 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 Excitar-se 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 Por Sorte Por Sorte Por Sorte Por Sorte Perdão 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 Difícil 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 Muitos 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 Boço 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 Por 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 Mãe Mãe Folha 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 Por sorte, perdão, perdão, difícil, difícil, muitos, muitos. Bolso, bolso, jardim, 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 com licença. Com licença, com licença, com licença. Pão. 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 Topo. 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 História. 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 Pão. 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 Leão. Tigela. 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 Açúcar. 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 Pustar. 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 Dirigir. 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 Jardim. Jardim. Com licença. Com licença. Pão. 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 Topo. Topo. História. História. Leão. Leão. Tijela. Tijela. Açúcar Açúcar Postar Postar Dirigir Dirigir Quem Quem Chuva 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 Colocar 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 Supermercado 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 Precisar 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 Doce Doce Doce. Doce. Ovo. 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 Próximo. 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 Poucos. 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 Com. 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 Quem. Quem. Chuva. Chuva. Colocar. Colocar. Supermercado. 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 Precisar. Precisar. Doce. Doce. Ovo. Ovo. Próximo. Próximo. Poucos. Poucos. Com. Com. Exercício. 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 Agora. 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 Vidro. 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 Chapéu. 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 Joelho. 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 Empurrado. 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 Qualquer. 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 Qualquer Juntes 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 Cortina 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 Vista 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 Exercício Exercício Agora Agora Vidro 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 Chapéu Chapéu Joelho Joelho Empurrar Empurrar Qualquer Qualquer Juntes 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 Cortina 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 Vista Vista Cega 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 eles coração ela 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 cobertura 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 livre 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 hamburger 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 Ver, vestem, 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 conhecer, 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 grande, 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 cegue, cegue, eles, eles, coração, coração, ela, ela, cobertura, cobertura, livre, livre, amburgir, amburgir, vestem, vestem, conhecer, 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 grande, grande, bem-vinda, 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 tulipa, 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 waneca, waneca, waneca estupido 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 pergunte Urama 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 que 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 mesa 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 rs 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 e rs rs b gua Bem-vinda Tulipa Tulipa Boneca Boneca Estúpido Estúpido Pergunte Pergunte Grama Grama Que Que Mesa Mesa Recioso Recioso Através Através Criança 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 Cidal Cidade 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 Esperança 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 Navio 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 Pega 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 Pared 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 Piloto 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 Acontecer 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 Aprender 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 Colega Colega Classe Criança Criança Cidade 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 Esperança 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 Navio Navio Pega 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 Acontecer. Acontecer. Aprender. Aprender. Colega de classe. Colega de classe. Contar. 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 Ocupado. 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 Primo. 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 Somente. 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 Serviço. 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 Muito. 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 Lá. 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 Famoso. 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 Mandar. Mandar. Mandares Mandares Canto 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 Contares Contar Ocupado Ocupado Primo Primo Somente Somente Serviço Serviço Muito Muito Lá Lá Famoso Famoso Mandar Mandar Canto Canto Apagador 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 Transportar 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 Bicicleta 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 Família 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 Buraco 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 O O O O O Retorna 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 Oeste 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 Aeroporto 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 Tornar-se 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 Apagador Apagador Transportar Transportar Bicicleta Bicicleta Família Família Buraco Buraco O O Retorna Retorna Oeste Oeste Aeroporto 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 Tornar-se Tornar-se Justo 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 Também 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 Pais 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 Cunher 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 Pedra 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 Cesta 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 Tamanho 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 enfermeira 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 eu vou eu vou eu vou mentira 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 justo justo também também peixe peixe colher colher pedra pedra cesta cesta tamanho tamanho enfermeira enfermeira eu vou eu vou mentira 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 trem 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 castanho 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 brinquedo 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 laranja 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 amarelo 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 rio 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 batida 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 pin 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 livro 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 Médico 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 Trem Trem Castanho Castanho Brinquedo Brinquedo Laranja Laranja Amarelo Amarelo Rio Rio Batida Batida Pin Pin Livro Livro Médico Médico Com fome Com fome Com fome Com fome Prato 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 Irmã Palavra 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 Devo Devo Sempre 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Estão Estão Questão 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 Quadrado 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 Morango 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 Com fome Com fome Prato Prato Irmã Irmã Palavra Palavra Devo Devo Sempre Por aí Por aí Questão Questão Quadrado Quadrado Morango Morango Último 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 Gosto 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 Assento 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 Lago 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Ponte 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 Leva 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 Para ver-se Para ver-se Para ver-se Para ver-se Compreendo 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 Montanha 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 Último Último Gosto 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 Assento 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 Lago Lago Cópia de Cópia de Cópia de Ponte Ponte Leva Leva Perder-se Perder-se Compreendo Montanha 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 Bonita 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 Vestido 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 Gastar Isto Isto Dicionário Dicionário Contagem 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 Suéter 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 baixo lindo 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 depois de depois de depois de depois de bonita bonita vestir vestir gastar gastar isto isto dicionário dicionário contagem contagem suéter 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 baixo baixo lindo lindo depois de depois de depois de forte 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 caminhava 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 Frango Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Sombrio 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 Alta 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 Passar 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 Falar 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 Esvaziar 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 Ouro 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 Forte Forte Caminhava Caminhava Frango Frango Para dentro Para dentro Sombrio Sombrio Alta Passar 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 Falar Falar Esvaziar Esvaziar Ouro Ouro Friado 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 Pargar 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 Polícia 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 Debaixo 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 Fita 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 dente guarda-chuva guarda-chuva cansado dar-chu 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 feriado feriado pargar pargar polícia polícia debaixo debaixo fita fita mundo mundo dente dente guarda-chuva 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 cansado cansado dar-chu 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 dia 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 surpresa 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 Cadeira 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 Bola 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 Limitar 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fino 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 Refino Luva Duas vezes Duas vezes Dia Dia Surpresa Surpresa Gentil Gentil Cadeira Cadeira Bola Bola Limitar Limitar Fazer compras Fazer compras Refino Refino Luva 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 Mau 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 Encontro 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 Grosso. Toque. 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 Alto. 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 Fique. 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 Equipe. 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 Teste. 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 Porquê? 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 Punt. Punt. Ponto. Ponto. Mal. Mal. Encontro. Encontro. Grosso. 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 Toque. Toque. Alto. Alto. Fique. Fique. Equipe. Equipe. Teste. Teste. Porquê? Porquê? Ponto. Ponto. Venha. 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 Então. 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 Saltar. 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 saltar em linha rita em linha rita em linha rita em linha rita loja 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 meio 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 sala 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 urália 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 virar 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 am ag vira virar 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 Então, saltar, saltar, em linha Rita, em linha Rita, loja, loja, meio, meio, sala, sala, orelha, orelha, virar, guerra, guerra, cedo, 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 otono, 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 cavalo, cavalo, cavalo. Escritório, 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 escritório. Estar, 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 ao longo. Pássaro, pássaro, pássaro. Sentir, 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 sentir. Impressão 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 Louco 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 Cedo Cedo Otono 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 Cavalo Cavalo Escritório 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 Pássaro Sentir Sentir Impressão Impressão Louco Louco D D D D Bolsa 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 Círculo 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 Interruptor 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 Costumeiro 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 Deixei 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 Deslizar 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 Tigre Ctigre 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 Diário 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 Olavo 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 D D Bolsa Bolsa Círculo Círculo Interruptor Interruptor Custoneiro Custoneiro Deixei Deixei Deslizar Deslizar Ctigre 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 Olavo 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 Pai Pai Banco 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 Núvem Jent Novamente 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 Hoje 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 Par 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 Março 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 FACTO 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 COZINHA 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 SUCO 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 CAMINHA CAMINHAO 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 CAI PAI PAI BANCO Banco Novamente Novamente Hoje Hoje Par Par Março Março Facto Facto Cozinha Cozinha Suco Despertar 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 Bastão 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 Esperar 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 Tocar 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 Manteiga Manteiga Giz de cera Giz de cera Giz de cera Giz de cera Fora 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 Largo 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 De volta De volta De volta De volta País 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 Despertar Despertar Bastão Esperar Esperar Tocar Tocar Manteiga Manteiga Giz de cera Giz de cera Fora Fora Largo Largo De volta De volta País País Manhã 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 Introduzir 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 Milhão 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 Temporada 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 Registro 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 Camisa 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 Presente 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 Banulho 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 Sobre 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 Eu 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 Manhã 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 Introduzir 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 Milhão 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 Temporada 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 Registro 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 Camisa 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 Presente 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 Ivac Queen ے bleeding Em Temporada El Fumaça A fumaça. A fumaça. A fumaça. Sorriso. 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 Estrela. 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 Baixa. 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 Fácil. 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 Portão. Portão. Portão Portão Café 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Diversão 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 Boa 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 Fumaça Sorriso 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 Estrela 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 Baixa Baixa Fácil 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 Portão 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 Café Café Jardins Dort Jardins Jardins Lógico ôngin Tentejo Diversão Boa Boa Dança 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 Corredor 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 Prática 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 Som 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 Coisa 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 Porco 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 Consertar 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 Urso 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 Do 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 Escolher 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 Dança Dança Corredor Corredor Prática 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 Som 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 Coisa 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 Porco Corredor Porco Porco Consertar 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 Concero Durso Ursr Do 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 Escolher Escolher Sal 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 Casa 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 Passeio 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 Choro 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 Doente 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 Tia 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 Relógio 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 Velho 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Tambor 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 Sal Sal Casa Casa Passeio Passeio Choro Choro Doente Doente Tia Tia Relógio Relógio Velho Velho Lidar com Lidar com Tambor Tambor Verão 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 Nunca 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 Escolar 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 Tipo 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 Construir 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 Rapidez 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 Vem 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 Rij 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 Vaas 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 Faz Cruz 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 Verão Verão Nunca Nunca Escalar Escalar Tipo Construir 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 Rapidez Rapidez Vem 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 Rij 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 Faz Faz Cruz 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 Gritar 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 Porquê? 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 Discar. 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 Saia. 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 Conjunto. 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 Lento. 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 Mar. 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 Terra. 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 Abrir. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Gritar. Gritar. Porquê? Porquê? Discar. Discar. Ceia. Ceia. Conjunto. Conjunto. Lento. Lento. Mar. Mar. Terra. Terra. Abrir. Abrir Em breve Em breve Todos 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 Biblioteca 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 Esquerda 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 Curso 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 Mudança 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 Cozinhar 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 Mat 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 Bręku 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 Perigoso 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 Cheiro 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 Todos Todos Biblioteca Biblioteca Esquerda 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 Curso Curso Mudança Mudança Cozinhar Cozinhar Mat 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 Bręku 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 Perigoso Perigoso Cheiro Cheiro Aqui 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 Qual 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 Mangeira 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 Trabalho 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 Lição 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 Colina 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 Pintura 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 Motor 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 Prazer 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 Estranho 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 Aqui Aqui Qual Qual Mangueira Mangueira Trabalho Trabalho Lição Lição Colina Colina Pintura Pintura Motor Motor Prazer Prazer Estranho Estranho Sair Seir 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 Messin Messin Maçã 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 Salada 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 Pintura 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 Ponto Peça 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 Pupil 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 Veja 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 Forma 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 Corpo 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 Sair Sair Maçã Maçã Salada Salada Preencher 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 Ponto Ponto Peça Peça Pepil Pece Pepil Pece Papil Veja Papil Papil Corpo Corpo